Eu descobri que eu consigo beber uma lata de refri inteira sem a ropa Consegui Aqui que eu fui inventar Eu peço desculpa por ter vomita A parte de vomitar não tava no meu plano Eu quero que vocês vejam o horário Eu quero que vocês vejam São 5h25 da São 5h25 da manhã E eu tô gritando aqui igual um maluco Meu vizinho vai comer meu Vou gritar mais então E aê, tudo bem com você? Estamos hoje aqui completando um ano sem vídeo no canal Eu não estava passando por um momento muito bom Aconteceram várias coisas na minha vida Eu não estava passando por um momento que eu não estava me sentindo muito bem Pra... Pra dar Eu não estava conseguindo fazer Essa p*** Eu não estava me sentindo muito bem Tá complicado Agora eu estou melhor Pra voltar já voltando Já Eu ia voltar com tudo Então eu sinto que eu tinha que fazer alguma mudança Mudar a testa que é grande Minha calvície é chicalmente Eu já vou cortar meu cabelo inteiro Por que que eu não aproveito pra ver como eu fico de chanel? É cair, não tem volta É cair Vou preparar meu cabelo aqui antes que eu me arrependo Ah, eu não quero mais Queria ser bune Chiquinho Eu vou começar a cortar o cabelo com essa tesoura aqui de jardim Eu tenho curiosidade de como meu cabelo ficaria nessa Ah, isso aqui a gente chama de clina de cavalo Ficou tudo torto igual meu p*** Eu vou igualar mais ou menos na altura do o Acho que está no sol Eu cortei errado Meu Deus, que Gente, cadê meu cabelo? Eu amo Que saco Eu vou tentar igualar ali pra poder ficar melhor 20 minutos depois Oi, gente Oi, gente Eu tô indo chorar Oi, gente Será que a música feia? Ela não tá tão feia Eu acho que eu cortei de mim Que p*** Acho que Debaixo dos caracóis dos seus cabelos Será que de costas fica muito feio? É que eu gostei quando chama parece que o meu cabelo bala Rafael Rafael Ah, vou tirar pra ver como que isso der Eu tô parecendo o satana Eu vou cortar mais Eu vou me matar Gente Eu só queria ser padrão O megamente tá via Eu quero me matar O pior é que eu sei dançar com a terra Raposo não tem de rapo Mais tarde Eu vou mostrar meu cabelo pro meu amigo Marcos, olha pra mim Ficou bonito? Eu tenho um papo de sal Tá lindo, amigo Vai tomar no teu Então tá igual o Senhor de Farquhar Vai se f*** Agora eu tô indo no salão O prato de cabelo que tá aqui E esse aqui foi todo o cabelo que saiu Do meu Da cabeça foi ele Nossa, mas o meu cabelo tava numa qualidade A gente veio pegar um negócio no mercadinho antes de ir Toca-toca Vai tomar Pergunta pra ele se a gente pode tomar café dentro do carro É que eu tô parecendo bem só Alguns momentos depois Não ficou bom o corte? Ah, é Pra um cabelheiro você é um ótimo tiktoker Obrigado Tá meio bem solo assim, né? Gente, eu não tô acostumado Me desvia da Gente, isso aqui foi o resultado Peraí que eu não tô acreditando Eu botei essa blusa aqui pra poder tirar umas fotos Eu já não tô me reconhecendo Eu não consigo me olhar Eu quero me comer Foi assim que eu virei um coreano Aqui, mostrar pra vocês E aí? Agora eu vou atrás das mulheres casadas que eu virei é Eu sinto de saudade do meu cabelo cumprir Mas sejam sinceros Ficou bem melhor Tava parecendo um tonho Se preparem pra me ver por aqui agora Com esse cabelo de tijão